Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. E o tema desta edição é a eleição municipal de 2024. Ontem nós iniciamos aqui uma nova rodada de apresentação dos candidatos e candidatas a prefeito e prefeita das cidades do interior do estado. Hoje nós vamos seguir esse giro pelas regiões Centro-Sul e Serrana. Em Miguel Pereira, são dois os candidatos à disposição dos eleitores. Pedro Paulo Quinzinho, do Progressistas, e Rosenberg Dacafe, do MDB. Na cidade de Vassouras, o eleitor tem quatro opções à disposição. Kiko Brando, do Solidariedade, Rose, do Progressistas, Vitor Setaro, do Agir, e Zé Alencar, do MDB. Em Paracambi, são três concorrentes. Aline Otília, do PL, Andrezinho Ceciliano, do PT, e Dienes Rocha, do PMB. Agora vamos para a Serra. Em Guapimirim, também são três os concorrentes. Marina Rocha, do Agir, Marlon Vivas, do PDT, e Miréis, do PT. E Sumidouro tem dois candidatos apenas. São eles, Analu, do Progressistas, e Galileu, do PL. E a gente encerra a nossa lista por Cantagalo, onde cinco candidatos buscam a preferência do eleitorado. Carla Guimarães, do PL, Ciro Fernandes, do Cidadania, Manuela, do Solidariedade, Paulo Vinícius, do Republicanos, e Zé Carlos, do União Brasil. Amanhã, nessa mesma edição, você confere mais candidatos, dessa vez, das cidades da região dos lagos. Por enquanto é só, mas fique ligado, eu volto já já no intervalo do Jornal da Band. Abertura